A CIDADE NO BRASIL Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou então Olho em volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior Acalma minha alma Aqui é, tá aí O Pai tá cuidando De tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer bem O Pai não despreza Clamor de ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Bem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão E no chão só vou me prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo nas mãos E sabe o anseio Do meu coração Sossego Entrego Espero Vai ficar tudo bem Tudo bem Sossego Entrego Espero Vai ficar tudo bem Tudo bem Acalma Acalma Minha alma Aquenta Aí O Pai Tá Cuidando De tudo Pra ti Descansa Nos braços De quem Te quer bem O Pai Não Despreza Clamor De Ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Tudo bem Sossega Entrega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Tudo bem Tchau 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 Amém. 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 Amém.